Vem você me dizer que vai num salão de beleza Fazer permanente massagem, rinsagem, reflexo E outras cocidas, mas Vem você me dizer que vai num salão de beleza Fazer permanente massagem, rinsagem, reflexo E outras cocidas, mas Baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza num salão de beleza A sua beleza bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Oh, baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza num salão de beleza A sua beleza bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Mundo e velho e decadente mundo Ainda não aprendeu a admirar a beleza A verdadeira beleza A beleza que põe mesa, que deita na cama A beleza de quem come A beleza de quem ama A beleza do erro puro, do engano, da imperfeição Mundo e velho e decadente mundo Mundo e velho e decadente mundo Ainda não aprendeu a admirar a beleza A verdadeira beleza A beleza que põe mesa, que deita na cama A beleza de quem come A beleza de quem ama A beleza do erro puro, do engano e da imperfeição